Numa garrafa de cerveja Tinha que vir escrito Perigo Porque toda vez que bebo Te ligo E no meu telefone Tinha que vir um sensor Pra desligar a minha cara A minha cara que quebrou E por falar em quebrado Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama até lugar Tem pedaço do meu coração pra todo canto Só um beijo teu Pra sair juntando Tem pedaço meu em cada bar